Ai, quem tá mandando beat futurista é ele mesmo, DJ John Kicks, pega! O João que eu tô mandando, putaria pra zaga bunda O nego tá tacando, o peru nas zaga bunda Toma peru no peito, na boca de presente, leite na bunda Toma peru no peito, na boca de presente, leite na bunda O João que eu tô mandando, putaria pra zaga bunda Toma peru no peito, na boca de presente, leite na bunda Do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta Proteína pra crescer esse corpinho Do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta Putaria pra crescer esse corpinho Toma peru no peito, na boca de presente, leite na bunda Toma peru no peito, na boca de presente, leite na bunda Toma peru no peito, na boca de presente, leite na bunda O João que eu tô mandando, putaria pra zaga bunda Toma peru no peito, na boca de presente, leite na bunda Aê piranha, vou nem entrar no assunto, porra Isso aqui é João Quiques, sem detalhe Sem detalhe Aê piranha, vou nem entrar no peito, na boca de presente, leite na bunda